Barba, cabelo e bigode O Paulinho, ontem, ele saiu mais uma vez Inclusive, em entrevista para o Guilherme Frossar Ele falou que o negócio tá feio Sentindo muitas dores e tal Vamos ver como que o Atlético vai lidar com isso Mas a prioridade é dar uma zerada aí nessa dor do Paulinho aí Ficar sem treinar, pra ele tá inteiro Aliás, me chamou bastante atenção esse ponto E aí, Bruno, rapidamente E aí é o seguinte, o Galo vai, passa pelo Vasco Eu acho que o Brasileirão, ele vai ficar, assim, um pouco mais de lado Principalmente agora com 40 pontos E faltando ali 5, 6, pra escapar do rebaixamento Aí o Atlético vai focar mesmo nessas Copas aí E sem contar, né, que é Vasco no sábado E na terça seguinte, é o River Plate Só o River Vamos brincar dela, né? Porque já é o campeão da Libertadores, o Galão, né? É Quem que falou isso? Aquelas gajinhas Nós estamos falando isso aqui Pode falar, se for eu vou ficar muito feliz Olha, mas você falou sobre o Paulinho Eu acompanhei um trecho de uma entrevista dele Falando sobre as dores que ele tem sentido Primeira coisa Eu não entendi exatamente Eu gostaria que você me explicasse Se tivesse a informação O que que ele tem? Pra começar, exatamente qual que é o problema Estresse muscular, não Se é alguma coisa óssea Onde que é a história? Ah, é? Que tratamento que ele tá fazendo aí? Porque o cara foi muito incisivo em dizer Que ele tá realmente convivendo com muitas dores E você parar pra pensar Que é um atleta de alto rendimento Que todo atleta convive com dor Então pra ele tá dando esse esparro aí É porque o negócio tá pegando É porque também ninguém explicou ainda Descobre o que que é Com clareza Ele só falou Não, eu tô sentindo muita dor É uma dor no osso Eu não sei se é na canela Na coxa Se é no joelho Eu não sei onde é No coração No coração Às vezes um abraço Às vezes uma palavra amiga A gente sabe do departamento médico do Atlético Que é uma grande referência Mas eu acho que podia trazer essa informação aí Pra gente Mas de uma forma que todo mundo entenda, né? Pois é, porque inclusive Tinha muita gente invocada com o Paulinho Pela perda de gols e tudo mais, né? Então isso seria importante Mas o Paulinho, ele é fundamental, cara Pro time do Galo Seja ele jogando aberto pela esquerda Ele ontem nem foi tão participativo assim no primeiro tempo Mas uma jogada ali que ele fez Ele já criou uma grande situação de gol Então ele tem que sair em tempo É o prime do Paulinho Espetado na ponta? Ah, eu não gosto não Eu gosto dele Tipo casalzinho Do lado do Hulk ali Junto do Hulk Mas aí você tem também o Davidson Funcionando muito bem com o Hulk Sim Pergunta Pra escolher dupla de ataque Qual é a sua ideal? O Davidson mostrando aí Muito entrosamento com o Hulk Ou então ele colado no Paulinho Os três juntos Faz homenagem A gente viu isso com o Paulinho ali Vindo pela ponta Fazendo o facão Mas se for pra escolher a dupla de ataque Pra fazer esse casalzinho Ah não O casal é Hulk e Paulinho Isso aí não tem muita dúvida não Eu hoje eu acharia que seria Hulk e Davidson Mas o Hulk Ele também pode jogar com o Davidson Como eu sempre falei aqui né Totoro Verdade E biota a gente viu O primeiro gol É uma jogada que começa com o Davidson Com o Davidson O lançamento dele Sabe E depois o gol do Davidson É um passe do Hulk A assistência dele Então é A bela assistência O trio seria ideal Eu considero assim O que surpreende muito assim Você já falava disso aqui antes É o Davidson né Tem um bom toque de bola Tem Mas eu falei Eu achava um cara meio Eu achava um cara mais Como diria um amigo meu Vendo o jogo lá no Pedrinho Aí na hora que ele caiu no chão O cara deu uma bundada nele Não foi? Aí ele saiu rolando no chão Pus a mão na cara Aí o pessoal Não, não, não Que isso? Falta, não sei o que Tem que expulsar Aí o Pedrinho fazendo o churrasco Ele foi assim Ah, deixa Esse cara é artista